Fala, galera! As câmeras existem há muito tempo para manter as pessoas seguras, mas as gravações delas podem não só ajudar a identificar ladrões, mas também proporcionar boas risadas. Esta compilação está repleta de clipes desse tipo. Vamos lá! Esse é o momento em que os empregadores acham que você deve começar a adquirir experiência de trabalho. Não se sabe exatamente o que ele espera, mas parece que é um prêmio Darwin. Um cara está tomado pela raiva de um homem sem dormir. O alarme do carro do vizinho ficou disparando a maior parte da noite sem parar. Por isso ele tomou uma atitude desesperada. O alarme do carro do carro do carro do carro. O alarme do carro do carro do carro. bom? Jesus! There's an Iguana in the front yard! Jesus Christ! There's a guy in Iguana! Tchau! Seu nível de calma nessa situação causa inveja em muitos adultos. O que aconteceu? O que? 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 Eu... Eu... Vai! Eu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ready? ט соomon 2 7 6 消防 4 7 7 7 7 7 7 7 1 7 9 10 7 7 9 8 11 11 11 Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL Conseguiu defender o título de defensores e afugentou os predadores. A CIDADE NO BRASIL A melhor entrada com o estilo do cinema. A CIDADE NO BRASIL 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 so funny oh my god oh my god é improvável que o piloto seja aplaudido dentro do avião por essa aterrissagem felizmente o voo não era de passageiros e ninguém se feriu por causa desse fiasco e aí e aí e aí e aí e aí o que você está fazendo? anote essa dica se você também não acorda só com a melodia do despertador e aí 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 Ok Não, eu estou nappando Ops A Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não julgue esse novato com severidade, afinal, este é o primeiro dia de trabalho dele. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para dizer a verdade, ela anda melhor do que algumas motos com motoristas. A CIDADE NO BRASIL 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 está construindo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.